Oi, que beleza, estamos aqui nesse sábado, é uma passadinha aqui para falar com você, umas palavrinhas aqui para nós nos conhecermos, compreendermos, aceitarmos, nos amarmos, autoestima, amor próprio, respeito, e aí que você possa aproveitar esse dia maravilhoso que hoje é o dia mais importante da sua vida, sabe qual é o dia mais importante? Hoje, no melhor lugar, aqui e agora, a pessoa mais importante? Você. Eu considero você a pessoa mais importante do planeta, Deus fez você com muito carinho, com muito afeto, fez a forma e guardou lá, é única, especial, que tenhamos aí um bom dia, aproveitando, apesar dos momentos de inércia, fazendo essa inércia, grande aprendizado, buscando aí alguma coisa que você possa aproveitar, reciclando, ressignificando essa história que parece ser o limão, mas pode ser uma bela limonada, que parece uma ostra, mas pode ser um colar de pérolas, porque você define o que é melhor para você, o melhor é você estar bem, é você estar para cima, você estar sensacionalmente interligado, a força do bem, da luz, do universo positivo ao seu favor. A lei da atração está atraindo para você agora todas as coisas boas, gratidão pelo que você recebeu, pelo que você está recebendo, pelo que você vai receber, pelo que você é. Você é especial, só dei essa passadinha, para bater esse papo com você, te desejar muita sorte, muita felicidade, ame-se, ajuda-te, que Deus te abençoe abundantemente e poderosamente todos os dias da sua vida. Gratidão e perdão sempre, meu Deus. Gratidão e perdão sempre, meu Deus. Gratidão e perdão sempre, meu Deus. E esse é esse. Forte abraço, beijo enorme, tchau, e até o próximo encontro. Amém.